A primeira parte da segunda temporada de Shubates no Valkyrie, ou como preferem chamar Record of Ragnarok, vê o ar no dia 26 de janeiro pela Netflix, com seus primeiros 10 episódios de 15 episódios, então faltam ainda 5 episódios que serão lançados na segunda parte, e muitos fãs querem saber quando vai ser lançada essa segunda parte, e nesse vídeo vamos estar analisando uma possível data dessa segunda parte, mas antes já peço que você deixe seu like aí, se inscreve no canal se gostar dos vídeos, nesse canal tem vários conteúdos desse mesmo tipo. A data de lançamento da segunda parte de Shubates no Valkyrie ainda não foi divulgada, não foi confirmada ainda, mas como o anime foi lançado em janeiro, com sua primeira parte, acho que até meio do final do ano, 2023, já deve ter lançado alguma coisa, beleza? Então já deve ter lançado a segunda parte, mas não precisa ficar triste não, vai? Pra compensar essa falta de episódios aí, que todo mundo queria ver o resto, ainda mais naquele momento ali que não era pra acabar, a Netflix disponibilizou a dublagem, então se você gosta de anime dublado, aí ó, já ganhou um ponto já, um ponto ótimo, anime dubladinho aí, beleza? Então é isso, até o momento não temos mais nenhuma informações depois dessa aqui, caso tenha eu vou estar trazendo vídeo, beleza? Então é isso, espero ter te ajudado, espero que goste do vídeo, deixa o seu like aí, vou ficando por aqui, se quiser ver mais vídeos como esse, só entrar no perfil aí, beleza? Então é isso, falou!